Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje nós vamos falar sobre a divisão anatômica do sistema nervoso. Para ser possível entender o sistema nervoso, ele é dividido em várias formas. Nós vamos ter uma divisão anatômica que vai levar a critérios anatômicos para fazer essa divisão do sistema nervoso. Nós temos também outras divisões, como a divisão funcional do sistema nervoso. Nós temos a divisão segmentar, nós temos a divisão embriológica do sistema nervoso. Mas nessa aula nós vamos falar sobre a divisão anatômica do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é dividido anatomicamente em sistema nervoso central e periférico. Então, nós vamos ter o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele vai se subdividir em encéfalo Vai fazer parte aqui do sistema nervoso periférico, os nervos e os gânglios. E alguns autores também consideram o sistema nervoso autônomo, aqui ó, sistema nervoso autônomo. Como se fosse parte aqui do sistema nervoso periférico. Outros falam que ele é um sistema misto, mas hoje as bancas de concurso, a maioria delas considera o sistema nervoso autônomo como parte integrante aqui do sistema nervoso periférico. Lembrando que os nervos, eles podem ser crânianos e espinhais. Os nervos crânianos, como o nome já indica, eles estão localizados no crânio. E eles são um total de 12 pares. Então, nós vamos ter 12 pares de nervos crânianos. Que é, aos futuros, nós vamos ter uma aula exclusiva só sobre os nervos crânianos. E nós vamos ter um total de 31 pares de nervos espinhais. Que, como o nome já indica, eles saem ali da espinha, né? Da medula espinhada. O sistema nervoso autônomo, ele pode ser simpático e parassimpático. E nós vamos ter também, futuramente, uma aula exclusiva só sobre o sistema nervoso autônomo. Aqui é só pra a gente contextualizar. Bom, voltando aqui ao sistema nervoso central. O encéfalo, ele vai se subdividir novamente. Em cérebro. Tronco encefálico. Tronco encefálico. E cerebícola. Vamos repetir novamente pra ficar mais fácil de entender. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Essa é uma divisão anatômica. O sistema nervoso central, ele vai se subdividir em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, ele é protegido ali pelos ossos do crânio. Já a medula espinhal, ela é protegida ali, né? Pela coluna vertebral. O encéfalo, ele vai se subdividir em cérebro, tronco encefálico e cerebícola. O cérebro, ele também vai se subdividir. E aqui nós vamos ter o telencefalo. O telencefalo, gente, é o cérebro propriamente dito. É os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. Lembrando que os hemisférios cerebrais, eles são unidos entre si pela estrutura chamada corpo caloso. E eles também têm uma separação física, que é feita ali pela foice do cérebro. A foice do cérebro é uma estrutura formada pela dobra da meninge chamada duramater. Então, vai haver uma dobra ali da duramater e formar a foice do cérebro, que é uma estrutura que vai dividir fisicamente os hemisférios cerebrais. Então, o hemisfério cerebral direito e esquerdo vai formar o telencefalo. E uma outra estrutura que faz parte também do cérebro é o diencefalo. E aqui no diencefalo, nós vamos ter estruturas importantes, como o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo. O que tiver tálamo, vai estar encontrado aqui no diencefalo. Telencefalo, tele significa a parte mais alta, mais superior de uma estrutura. Então, o telencefalo, que são os hemisférios cerebrais, eles são a parte mais alta do sistema nervoso central. Então, repetindo, o sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo é dividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. E o cérebro, ele é subdividido em telencefalo e diencefalo. E depois nós vamos ter o tronco encefálico, que também ele é subdividido em mesencefalo, ponte e o bulbo. Lembrando que a continuidade ali do bulbo é que vai haver ali a medula espinhala. E depois, localizado mais posteriormente ao cérebro, nós vamos ter o cerebelo. Então, o tronco encefálico, ele é composto pelo mesencefalo, pela ponte e pelo bulbo. E a continuidade do bulbo vai haver ali a medula espinhala. E depois nós vamos ter o cerebelo. O cerebelo, ele é localizado na região posterior do encéfalo. Então, todas essas estruturas aqui vão fazer parte aqui do encéfalo. E o encéfalo, juntamente com a medula espinhal, vai formar aqui o sistema nervoso central. Para facilitar a compreensão, vamos ver aqui nessa imagem como funciona a divisão anatômica do sistema nervoso. Aqui nós vamos ter um corte sagital, ou seja, o corpo, ele foi dividido em direito e esquerdo, né? Ou seja, esse corte divide lateralmente o corpo. E aqui nós falamos, o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. E faz parte do sistema nervoso central o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, ele é dividido em cérebro, em tronco encefálico e em cerebelo. Aqui em vermelho, nós vamos ter a presença do telencéfalo, que são os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. E aqui em verde, nós vamos ter a presença do diencéfalo. Lembrando que é no diencéfalo que nós vamos ter a presença de estruturas importantes, como o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo. Então, o telencéfalo, que está em vermelho, e o diencéfalo em verde vão formar o cérebro. Depois nós vamos ter aqui a presença do tronco encefálico, que é composto aqui pelo mesencéfalo, que está em cinza. Depois nós vamos ter aqui a presença da ponte, que está em amarelo. E em azul, a presença do bulbo. E continuando aqui no bulbo, nós vamos ter a presença da medula espinhal. E essa outra estrutura, localizada posteriormente, é o cerebelo. Então, aqui nós temos o conjunto do cérebro, do tronco encefálico e do cerebelo, vai formar o encéfalo. Encéfalo significa dentro da cabeça. Ou seja, o encéfalo, ele é protegido aqui, olha, pelo crânio, pelos ossos do crânio. E a medula espinhal, ela é protegida pela coluna vertebral. Resumindo, o sistema nervoso, ele é dividido anatomicamente em sistema nervoso central e em sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo, que ele é protegido pelos ossos do crânio. E pela medula espinhal, que é protegida ali pela coluna vertebral. Ou seja, o encéfalo e a medula espinhal, eles são protegidos pelo esqueleto axial, que são os ossos do crânio e da coluna vertebral. O encéfalo, ele é subdividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Fazem parte ali do... Fazem parte do cérebro o telencefalo, que são os hemisférios cerebrais, e o diencefalo. E fazem parte aqui do tronco encefálico, o mesencefalo, a ponte e o bulbo. E depois nós vamos ter uma outra estrutura fazendo parte do encéfalo, que é o cerebelo. Que ele fica localizado mais posteriormente. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula!